Por hoje tá bom, né? Desgraça! Salve família! Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho das notificações pra não perder nada e os links dos canais oficiais estão na descrição. Valeu rapaziada, tamo junto! Tchau! 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 Nossa, velho! Tchau, tchau! F***ing use your f***ing eyes F***ing hell Eita porra do caralho, agora f***u filha da p***a Cabeça por c***a do caralho E vou resumir com duas palavras Parabéns Parabéns Nossa senhora, véi E aí galera Caralho, véi Puta que pariu E eu filmei isso ali, véi Eu filmei o cara ali ainda O cara todo errado, véi Pô, pegou de frente, véi Nossa, você até é doido, véi Ali outra vez, viu Um do lado, o outro Um tinha ido, um tinha ido Um doido da moto sempre embola Vai embolar os dois da moto É, aí o YouTube soque Caralho, mais um sustinho de leve Meu Deus do céu Falar o que, né, véi Eu não tenho raiva dele não Eu já tô orando por ele Meu Deus do céu Hora do almoço, galera Eita, vai me levar, véi Eita, vai me levar, véi Ô, louquinho, véi Caramba, véi E aí, onde que eu tô? Tô dentro da minha faixa aqui, véi Eu vou passar só um pedacinho aqui pra eu conseguir ir pra frente Aí, ó Hoje tem multa aí pra galerinha Não, cê é burro, cara Que loucura Quem quiser, aí, eu mojo Ei, cara Bem feito, bem feito Bem feito, bem feito Não sabe que eu tô com fome, véi Uma ameaça foi detectada Ó, eu quero entrar, você dá certo, ó Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Certinho, sim, amigão Certinho Falta de respeito do caramba, véi Caralho, o maluco é brabo Porra Uma ameaça foi detectada Apera AAAAAAA Não, caramba Duque Bora almoçar agora aqui Oi, tio É só entrar não, véi É colher Tem que apelar, eu, porra Você é burro cara, que loucura Como você é burro Que coisa absurda O sangue de Jesus tem poder Diz que vai pra série Placas Inúteis Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Ou você é idiota? Mais uma Que diabo é isso? E aí 2 2 3 Prefeitura de Socorro Prefeitura de Socorro Prefeitura de Socorro Prefeitura de Socorro Prefeitura de Socorro